Você pode ter amigos Você pode ter amigos como irmãos Basta apenas um sorriso e atenção Pra buscá-los onde estão e assim Sem mais aviso eles virão Se você quer ter amigos Não se esqueça de cantar Não se esqueça do abraço De abrir seu coração Não se esqueça de amar Você pode ter amigos como irmãos Basta apenas um sorriso e atenção Pra buscá-los onde estão E assim, sem mais aviso eles virão Se você quer ter amigos E deixar de ser comum Você pode ter amigos E deixar de ser comum Muito simples seja um Você pode ter amigos como irmãos Basta apenas um sorriso e atenção Pra buscá-los onde estão e assim Sem mais aviso eles virão Você pode ter amigos Muito simples seja um Se você quer ter amigos E assim, sem mais aviso eles virão E assim, sem mais aviso eles virão E assim, sem mais aviso eles virão E assim, sem mais aviso eles virão